Boa tarde, Cacaolândia. Nós estamos aqui nessa tarde com o nosso deputado Adelino Polador, vários vereadores aqui, nosso prefeito Daniel Marcelino. Nós queremos desde já agradecer pela sua presença e também pelas ações que o senhor tem trazido para o nosso município. Nós queremos agradecer ao senhor pelas pontes que já estão prontas para ser restauradas através das suas ações, através do seu trabalho. As R.O. 010-144 também estão sendo restauradas. Muito obrigado pelo pedido que a gente tem feito, deputado. Nós sempre fomos bem recebidos pelo senhor no seu gabinete e nós temos a honra de recebê-lo aqui o senhor e agradecer todas as ações aqui feitas através do senhor, pelo nosso município. Também queremos agradecer ao prefeito aqui que nos apoia, que está conosco, aqui nosso pai, digamos assim, Cacaolândia. Queremos, eu quero, prefeito, desde já em nome de todos os professores, quero agradecer pelo piso salarial que o senhor está, a partir desse mês, já pagando. O piso salarial que já vem se arrastando há alguns dias. São ações nossas, ações dos vereadores da Câmara de Cacaolândia, através dos ouvintes, Toninho, Gilcinho, vereador Rodrigo Gomes. Muito obrigado a todos vocês. E quero dizer, deputado, que nós estamos à sua disposição. Obrigado pelas suas ações. Nós precisamos dessas pontes prontas e o senhor sempre esteve à nossa disposição e já prometeu que vai restaurar as pontes para a população de Cacaolândia. Trabalhando junto, traz progresso para o município. Eu, de coração, agradeço. Quero aproveitar esse momento e parabenizar o prefeito aqui, que tem procurado ir atrás das demandas aqui do Cacaolândia. Todos os vereadores aqui, está o vereador da Câmara, meu amigo Xavier, vereador Xavier. Nós temos aqui o Edilcinho, que é meu amigo há muitos anos. Rodrigo, matanazão aí, Rodrigo da obra. Também o João Víti, companheiro de partido, inclusive junto com o Toninho também, que é vereador do nosso, do Democrata. E eu quero dizer que aqui, para mim, é um prazer estar aqui, aqui na minha casa. Eu devo muito para a Cacaolândia. Não é só vocês. Para mim é um prazer poder atender as demandas do prefeito, dos vereadores e da comunidade. Então, hoje eu passei pela 010, onde está sendo recuperada pelo DR. Uma solicitação nossa, pedido de vocês. A 144, que já foi feita até na 010, aí tem falta para concluir mais para frente. Aí solicitamos agora o V80, que é a residência de Jaru, e a RO 140 daqui para a colina. E também as pontes do Canaã, ali na 010. E também do Rio Pardo, aqui na 140. Então, a gente tem procurado buscar essas demandas, além das emendas parlamentares, para atender a população de Cacaolândia. Através dos vereadores, que são eleitos pela comunidade, são os representantes que estão aqui. Prefeito municipal, vice-prefeito, que são os representantes legítimos. A gente tem que respeitar. Agora temos um outro projeto lá para ajudar, que é o Choupueira, que o governo está trazendo. Também nós estamos defendendo lá, para que a Cacaolândia também receba a sua fatia desse recurso. Então, aos poucos, a gente está buscando solução para os problemas de Cacaolândia. E para mim é um prazer estar aqui junto com vocês. Para mim é um prazer muito grande. Eu quero agradecer imensamente essa presença do deputado aqui. E ele vem no nosso município aqui e trazendo grandes benefícios para o nosso lugar. E olhando as obras que estão sendo feitas, eu tenho que deixar os meus agradecimentos, a nossa equipe aqui de vereador e também o atendimento do senhor, senhor deputado. O senhor tem atendido nós lá de uma maneira que a gente volta surpreso com o que o senhor tem feito por nós. E se nós pensássemos bem, o povo do nosso município pensásse bem, eles iam fazer mais ainda para o deputado Adelino. Porque ele é daqui, ele não vai mudar aqui. Passa uma gestão, vem outra e ele está aqui ajudando. Então eu quero deixar os meus agradecimentos. Muito obrigado, Sanderinho, pela presença do senhor. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.